No vídeo de hoje vamos falar o quanto a taxa de natalidade influencia no desenvolvimento dos países africanos já que os países africanos tem as maiores taxas de natalidade do mundo será que isso é um problema cultural, social e quanto isso impacta na economia dos países? Eu sou o Kini Bismael e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que nunca vi o canal mais africano do Youtube se você ainda não é inscrito no nosso canal tem o botão vermelho aqui embaixo inscreva-se, se inscreve que ajuda demais no crescimento e na divulgação do nosso canal Antes devemos entender o que é a taxa de natalidade taxa de natalidade é o resultado de número de crianças nascidas vivas no período de um ano exclui-se desse cálculo número de crianças nascidas mortas ou que morreram depois do nascimento Este indicador representa a relação entre o número de nascimentos em um ano e de número de habitantes em um determinado lugar e sempre é representado por percentagem o resultado dessa equação O crescimento de natalidade em muitos países é visto como uma solução para o crescimento populacional através de políticas públicas para incentivos de diminuição de número de nascidos nos países por meio de campanhas, distribuição gratuita de contraceptivos, preservativos e principalmente o planejamento familiar Segundo os dados da ONU, Organização das Nações Unidas, até 2050 a população da África poderá duplicar passando de 1,3 bilhões para 2,5 bilhões de pessoas e com isso a África também tem uma das maiores taxas de natalidade por mulheres cerca de 4,7 filhos para cada mulher por exemplo, na minha família, a minha mãe tem 5 filhos então já está muito acima dessa taxa de natalidade e também essa taxa de natalidade é a mais alta entre os outros continentes a taxa de natalidade da África é uma das mais elevadas do mundo porque o continente africano considera que os filhos são as riquezas da família por isso o número de filhos por família é muito elevado indo de 4 a 7 filhos então é muita criança, é muito filho por uma família só e com isso acaba impactando na vida da sociedade do país por quê? Porque esses filhos, os pais vão precisar trabalhar mais a mãe vai ficar em casa e a mãe acaba ganhando pouco e trabalhando mais é a que dorme tarde e acorda cedo e o pai precisa trabalhar 3 vezes mais para poder sustentar esses mesmos filhos e com isso o país acaba sendo prejudicado assim a economia do país acaba sendo prejudicada e muitas dessas mulheres também não tem uma formação não tem um conhecimento sobre os novos métodos contraceptivos mais atuais então elas não sabem como é que usar, como é que devem ser usados como devem se informar ou como é que devem se proteger também elas não sabem então precisa ter esse conhecimento sobre como se proteger como ter poucos filhos hoje em dia o continente africano precisa se atualizar com relação à taxa de natalidade atualmente o continente africano é o continente mais jovem com mais número de jovens no mundo inteiro e também é o continente que tem mais desemprego e mais desigualdade social por isso que as famílias têm maior número de pessoas também a maioria das famílias que são mais pobres também porque precisam trabalhar mais para sustentar mais pessoas se a gente fazer uma comparação com relação à taxa de natalidade dos países mais desenvolvidos é uma taxa de natalidade muito menor porque tem jovens e eles trabalham, tem emprego e tem melhores condições de vida também então a maioria desses países que a gente vai citar agora tem grandes problemas sociais tanto de desemprego, tanto também de números de família, de números de filhos por família então a gente vai começar pelo primeiro número da nossa lista e o número 9 da nossa lista é a Nigéria Nigéria tem uma população de 210 milhões de pessoas e tem uma taxa de natalidade de 5,4% em oitavo lugar nós temos o Uganda Uganda tem uma população de 46 milhões de habitantes e tem uma taxa de natalidade de 5,4% da sua população em sétimo lugar nós temos o Burundi Burundi conta com 12 milhões de pessoas ou de habitantes na sua população e conta com 5,57% de taxa de natalidade em sexto lugar nós temos Angola Angola que é o meu país Angola também enfrenta grandes problemas de desemprego tem muitos jovens que estão desempregados Angola conta com 33 milhões de habitantes na sua população e conta com 5,58% de taxa de natalidade melhor em quinto lugar nós temos Chad Chad conta com uma população de 16 milhões de habitantes e conta com uma taxa de natalidade de 5,79% da sua população em quarto lugar nós temos o Mali Mali conta com 200 milhões de habitantes e com isso conta com uma população com a taxa de 5,92% de sua população em terceiro lugar nós temos a República Democrática do Congo a República Democrática do Congo conta com 91 milhões de habitantes com uma taxa de 5,96% da sua população e em segundo lugar nós temos a Somália Somália conta com 16 milhões de habitantes e conta com uma taxa de natalidade de 6,12% da sua população e em primeiro lugar é o Níger Níger conta com 7,12% da sua população na sua taxa de natalidade e conta com 24 milhões de habitantes e tem um dado também importante sobre o Níger Níger é um país que até 2050 provavelmente irá triplicar o número da sua população segundo os dados da ONU então é preciso ter muito em mente sobre a questão social do Níger e o Níger também é um país que menos tem acesso à energia elétrica na África então é um país que necessita necessariamente o pleonasmo desculpa o pleonasmo mas precisa de ajuda humanitária e precisa principalmente de conhecimento as mulheres e os jovens e os homens precisam de ter esse conhecimento essa bagagem de que é necessário ter o planejamento familiar é necessário ter o uso de contraceptivos o uso de preservativos nas suas relações sexuais então é necessariamente fundamental para que o Níger se torne um país em franco desenvolvimento todos esses países registrados a maioria deles tem problemas sociais tem problemas em emprego tem problemas de economia também então estão passados por uma crise econômica e social verdadeiramente disso é o conhecimento que eu tenho sobre o meu país Angola Angola está sofrendo bastante com a desigualdade social e a falta de oportunidade de emprego a África precisa de conhecimento muito conhecimento a gente já falou aqui na live sobre a pobreza no continente africano a África precisa de conhecimento não necessariamente só de ajuda financeira ou de produtos perecíveis como comida por exemplo mas precisa muito de conhecimento e com esse conhecimento com certeza a África vai se tornar sempre o melhor lugar para se viver então pessoal chegamos ao final de mais um vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueçam de você se inscrever no nosso canal e já curta esse vídeo e também compartilha com os seus amigos para que eles possam ter também conhecimento sobre o continente africano hoje estou aqui nesse novo cenário aqui que eu me mudei como vocês sabem me mudei por uma nova casa então estou me reestruturando tudo então vamos fazer um novo cenário aqui e a gente está bolando alguma coisa que seja muito boa e muito bonita então pessoal mais uma vez muito obrigado e desculpa aí a demora por lançar o vídeo a minha vida estava meio tumultuada mas estamos aqui novamente então mais uma vez muito obrigado siga a gente nas redes sociais no facebook, no instagram, no twitter e em todas as plataformas de áudio como podcast mais uma vez muito obrigado até mais vale e aí